Oi gente, tudo bem? Aqui é a Tiffany do blog Amantes da Leitura e no vídeo de hoje eu vou responder a tag da ceia de Natal É Natal, gente! Chegou essa época maravilhosa do ano, uma época que eu amo e é claro que eu não poderia deixar de fazer pelo menos um vídeo que tivesse a ver com o Natal, né? Eu vi essa tag no canal da Karine do Caboclo TV É uma tag bem rapidinha, mas também muito legal, tem tudo a ver com o Natal, né? Então vamos lá! A primeira categoria é Peru de Natal Um livro que você está louco para ler É claro que tem muitos livros que eu quero ler, mas um que eu tô assim, que não me aguento É Corte de Gelo Estrelas, da Sarah J. Maas Esse daqui é o livro 3,5 da série Corte de Espinhos e Rosas Vai ligar a primeira trilogia, a segunda trilogia que a autora ainda está escrevendo, ainda vai escrever Mas nesse livro a gente vai rever personagens, assim, super amorzinhos Inclusive o Rios, que é um dos crushes da minha vida Tenho certeza que eu vou adorar Porque eu amo esses personagens, eu amo essa série E eu tô muito, muito, muito ansiosa pra ler esse livro A segunda categoria é É pra ver ou pra comer? Um livro que você achava que não fosse gostar, mas que te surpreendeu Pra essa categoria eu escolhi o livro O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares Do Ransom Riggs Pra começar, eu achei que eu nunca fosse ler esse livro Porque eu achava que ele era um livro do gênero terror Coisa que eu não leio Só que o meu amigo Edu acabou fazendo a leitura, gostou muito E disse pra mim Pode ler porque não é de terror Eu comecei a ler esse livro e eu simplesmente adorei Adorei a narrativa do autor, adorei esse livro em todos os sentidos Acabou me surpreendendo porque era um livro que eu achei que eu nunca fosse ler E era um livro que eu não esperava tanto e eu adorei A terceira categoria é O Vapassa Um livro que a maioria não gostou, menos você Antes de falar sobre o livro que eu coloquei nessa categoria Eu quero deixar registrado que eu adoro o Vapassa Pode colocar o Vapassa em tudo quanto é comida natalina que eu vou adorar Sei que muita gente não gosta, porém eu adoro Enfim, o livro que eu escolhi pra essa categoria é Conquista da L. Conde Essa foi uma trilogia que eu terminei recentemente Desde que essa trilogia veio aqui pro Brasil Muita gente fala nela Mas eu vejo muita gente falando mal desse terceiro livro E eu adorei ele Adorei, adorei Eu acho que a história tomou um rumo que eu não esperava no começo Eu não esperava que fossem acontecer essas coisas Ela introduziu algumas questões que envolvem genética, biologia E eu gostei muito, muito, muito desse livro Eu sei que muita gente não gostou, mas eu adorei Recomendo muito essa trilogia A quarta categoria é Panetone Um livro que você enrolou o ano todo pra ler, mas que finalmente encarou Eu escolhi pra essa categoria um livro que não necessariamente eu estou enrolando o ano inteiro pra ler Mas eu estava enrolando desde o dia que eu recebi ele de troca no Scooby Que se não me engano foi lá por março, abril E eu finalmente ontem concluí a leitura dele e adorei Que é o Diário Secreto de Lizzie Bennet, da Kate Rorick e do Bernie Sue Ou da Bernie Sue, não sei Esse livro foi baseado na websérie que é de Lizzie Bennet's Diaries Eu tinha muita vontade de ler esse livro, mas essa vontade só aumentou depois que eu concluí, né, a websérie Finalmente terminei a leitura dele e adorei, adorei mesmo Inclusive já comecei as épicas aventuras de Lidia Bennet A quinta categoria é Mesa de Frutas Um livro que todo mundo conhece, mas que você não viu muita gente ler Pra essa categoria eu escolhi a série Gossip Girl, da Cecily von Ziegelser Essa série fez muito sucesso, principalmente pela série de TV Muita gente conhece essa série, não apenas a série de TV, mas a série de livros Só que eu vejo muita gente perder a vontade de ler porque a série é extensa, são 13 volumes Então é uma série que muita gente conhece, mas quase ninguém leu Tenho muita vontade de reler essa série porque eu realmente adoro E a última categoria é Amigo Secreto Um livro desejado que você adoraria ganhar de presente Então, gente, eu tenho uma lista de desejados, assim, bem extensa Mas no momento tem um livro que eu tô querendo muito, muito, muito Que é o livro O Conto da Aia, da Margaret Atwood Esse livro baseou a série e é uma série que eu gosto muito E é sério, eu tô querendo muito ler esse livro Então, gente, essa foi a tag da Ceia de Natal Espero que vocês tenham gostado Comentem aqui embaixo o que vocês colocariam nessas categorias Ou então se vocês já leram alguns dos livros que eu mencionei E Feliz Natal pra todo mundo Quem curtiu, dá um gostei aqui embaixo, se inscreva no canal Não deixe de acompanhar o blog pelas redes sociais Beijinhos e até mais Tchau Tchau